Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, o Santo Flow que é o seu podcast católico. Que alegria ter você aqui mais um dia, mais um episódio, para nós é uma honra ter você aí do outro lado para conversar com a gente. Hoje, estreando o novo estúdio do Santo Flow Podcast, depois da nossa reforma, na verdade, da nossa construção do novo estúdio e a gente está aqui com muita, muita, muita alegria estreando hoje aqui as novas instalações do Santo Flow. E hoje, para isso, uma convidada muito especial, que é a escritora Ana Lígia Lira. São sete livros publicados, a gente vai falar sobre ela, sobre tanta coisa que ela já publicou, mas hoje pode-se dizer que é a maior autoridade no Brasil, quando se fala das aparições de Nossa Senhora em Simbres, na cidade de Pesqueira. E ela só não é a prefeita, mas quem conhece é ela lá. Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso Santo Flow. Obrigada, Guto. É uma alegria muito grande estar aqui. Que estúdio lindo. Eu fiquei surpresa quando eu cheguei, tudo de tão bom gosto, tudo tão carinhoso, assim, a gente se sente abraçado. É verdade, é verdade. Quando entra aqui nesse estúdio. Então, o nervosismo já fica da porta para fora. Aqui estamos em casa, aqui estamos em casa. Seja bem-vinda. Eu me senti em casa. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Olha, agora é o seguinte. Você não pode ficar com essa transmissão só para você. Tá certo? O que você vai fazer? Você vai mandar para as outras pessoas. Você vai divulgar esse link. Como é que você vai fazer? Você vai agora, se você está na TV, pegue rapidinho o seu celular. Aí você vai, fecha o bate-papo do YouTube, vai em compartilhar, copiar link. Esse link você vai jogar nos grupos de WhatsApp, vai jogar no canal do Telegram, manda para todo mundo. O que você vai fazer? Vai dizer, ó, Ana Lígia, lá de Simbres, a escritora de Simbres, que é conhecida assim, com certeza, também por várias pessoas, está no Santo Flow hoje. E eu lhe pergunto, você sabia que nós temos uma aparição de Nossa Senhora no Nordeste Brasileiro, na cidade de Pesqueira, em Simbres, e com uma conotação de aprovação ou reconhecimento de que Deus agiu ali, de que Nossa Senhora pisou naquele lugar, inclusive pelo Bispo de Orcesano. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é algo muito sério. Então, vai divulgando para todo mundo e tenha certeza que vai ser muito bom o nosso bate-papo hoje com a Ana Lígia. Mas vamos começar só para você entender o peso da escritora que nós temos aqui. São sete livros publicados, né? Sobre Simbres, são dois. Mas vamos falar antes de Simbres. Você já publicou o quê? Vamos lá, vamos passear por aqui. São sete livros. O primeiro... O primeiro é o Capitão dos Índios, que é uma biografia histórica sobre um português judeu que viveu na nossa região. Lá, Pesqueira, interior de Pernambuco. Ah, lá também. Lá também. Entendi. E aí, depois do Capitão dos Índios, que a gente lançou aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, esse livro foi o primeiro e a gente lançou em oito países. Olha que maravilha. Três idiomas. E depois veio o Brasileiro na Suat, que é o livro que conta a história do Marcos Duval, que foi o primeiro brasileiro, instrutor da Suat, mas não só por conta disso. Hoje é senador. Hoje é senador, inclusive um abraço, Marcos, um abraço carinhoso para você. E depois veio o Diário do Silêncio. Não, antes teve A Noite Escura da Alma, que é um livro muito particular, é um livro que eu fiz após a experiência de perda do assassinato do meu pai. E aí, muita gente, durante esse período, mandava mensagens para mim, falando, eu já passei por isso, eu compreendo sua dor. E eu vi que era necessário externar essa dor, até para dar a mão a outras pessoas que sentiam a mesma dor. Então, aí teve esse livro, A Noite Escura da Alma. E passou um certo tempo, depois a gente não fez outra edição, porque foi um livro muito sofrido, muito doído mesmo. Mas ele cumpriu o propósito enquanto ele estava, esse livro, enquanto ele estava à venda. E depois veio o Diário do Silêncio, que aí é uma surpresa para mim. Porque muita gente pergunta assim, mas como é que você resolveu escrever o Diário do Silêncio? Como é que começou essa sua história com o Simblus? E espera uma resposta muito emotiva, espera um testemunho. Não, eu fui tocado por Nossa Senhora. Não, não foi assim, não. Foi como se, vamos dar um exemplo, se você estivesse num lugar e aí tivesse duas pessoas que você visse que valia a pena fazer uma entrevista. Ah, vou fazer. Pronto, foi assim, não foi nada de especial. No começo, não foi não. Eu sou de pesqueira, quer dizer, eu sou de Santo André, São Paulo. Eu ia perguntar, mas você nasceu em Santo André? Nasci em Santo André. Mas fui para pesqueira? É, fui para pesqueira com três anos. Ah, então a vida toda foi lá. Todas as minhas memórias afetivas, minha família é pernambucana, meu abraço para Pernambuco, meu abraço para São Paulo também, amo esse estado. Santo André é uma cidade linda, mas as minhas memórias afetivas são todas de Pernambuco mesmo. E aí, o sotaque também, né? Claro, isso é importantíssimo. O sotaque também. Então, irmã Adélia, ela é da mesma cidade que eu, pesqueira, porque é onde aconteceram essas aparições em 1936. Só que ela estava no convento das damas, que é em Recife. E eu também estava em Recife, trabalhando e estudando. E aí, um cunhado meu, que é Robert Val, que ele também é historiador, ele disse, Ana, por que você não aproveita, já que está em Recife, para conhecer a irmã Adélia e fazer alguma pesquisa com ela, enquanto ela ainda está viva, porque ela estava muito velhinha. Mas quando você era jovem, adolescente, criança, se falava dessas aparições em pesqueira? Já se falava sobre isso? Era algo muito... Você tem memórias de que as pessoas falavam que naquela cidade Nossa Senhora havia aparecido? Onde há essas aparições, há sempre muita controvérsia. Foi assim em pesqueira, foi assim em Fátima, foi assim em Lúcia, foi assim em todos os lugares. Então, tem as pessoas que acreditam e tem as pessoas que não acreditam. Essas controvérsias, elas são ainda mais intensas quando não há um pronunciamento da igreja. E esse era o cenário quando eu era criança e adolescente. Então, se falava pouco nessas aparições, mas o que a gente ouvia falar era sempre mais negativo do que positivo. Porque as pessoas dizem que apareceu uma santa naquela serra. Ah, mas isso aí foi as meninas que inventaram. Isso aí é cor de cabeça de criança. Mas isso é explicado porque não havia um estudo ainda nesse sentido. Você acha que o fato de ser uma aldeia indígena contribuiu no início? Ah, isso é lenda dos índios. Isso é porque falavam. Isso é uma lenda como qualquer outra. Porque a pessoa pode até pensar, né? Porque até hoje é uma aldeia indígena. Aldeia que chama mesmo? É, aldeia, exatamente. É a aldeia indígena do povo chucuru do Ororubá. Isso. Mas há um hiato nessa história. Porque, assim, sempre foi terra indígena. Mas aí teve aquele período em que a terra pertenceu a pulseiros, né? Pertenceu a moradores, fazendeiros e tal. O nome que se dá é esse, é pulseiros, agricultores, na verdade. E depois teve um processo chamado retomada. E aí essas pessoas foram indenizadas, saíram das terras e as terras voltaram a ser exclusivamente terras indígenas. Nesse período dessas aparições, é esse período desse ato, onde essas terras não eram consideradas indígenas pela sociedade. Ah, entendi. Então, nesse período, não se falava em terra indígena. Não se falava nem nos índios, falavam os caboclos da serra. Hum, entendi. Então, nessa época, não era, nem se falava e não era considerada ali uma área indígena. Não, não era considerada. No período das aparições. Ah, entendi. Então, quando eu era criança também, os chucurus, o povo do qual eu também descendo, minha avó era índia. Então, eles estavam iniciando esse processo de retomada, se organizando para ter de volta essas terras. Então, não tinha muito essa questão indígena. Foi bom você falar nessa questão indígena, porque em lenda urbana, existe uma lenda urbana de que as pessoas não podem e até símbolos de que os índios não deixam entrar. Quero aproveitar essa oportunidade, essa audiência maravilhosa que você tem, para dizer que isso não existe, não. São muito acolhedores. Eu já ouvi alguém dizendo, você vai lá, cuidado que tem índio, pode jogar uma lança, não sei o quê. O povo exagera, inventa cada coisa. Isso, é tudo muito mal explicado nesse sentido. Então, assim, nós temos uma relação muito boa com o povo chucuru do Ororubá, com as lideranças, com o Marcos Luítson, que é o cacique da tribo chucuru. E isso nunca aconteceu. Houve um período em que teve um conflito interno deles e que, para eles resolverem café... Ah, as coisas melhoram assim, né, Ana? Oh, meu Deus do céu, isso aqui faz uma escritora feliz. Já tem açúcar já, meu amor? Pronto, então vamos para cima. Até com açúcar já veio. O novo estúdio já está melhorando, né? A pessoa falando, chega um cafezinho, né, Ana? É, quem vai comprar com um cafezinho aí de casa? Inclusive, a gente agradece ao pessoal do Café Santa Clara e Três Corações, que sempre nos mantém com aquela máquina ali de cápsula de café, né, filha? A gente agradece, inclusive, presentearam o Santo Flor com essa máquina de café belíssima, por isso que todas as nossas xícarazinhas são das Três Corações. E é um café maravilhoso. Muito bom. Eu fiz um curso de barista, posso falar com alguma pouca propriedade, é um café maravilhoso. Que palavra bonita, barista. Barista é especialista em café? É. Ih, é? É, especialista em café. Zulena, quem fez esse café, pelo amor de Deus? Não é, Maurício? Agora fez com a limpeza. Mas sabe que o melhor café que tem é esse cafezinho de casa, coado, simplesinho, né, que tem gosto de café de mãe. É, mas um cafezinho arábico ali, é um negocinho, é também gostoso de mãe. Ah, mas o Santa Clara faz um café coado maravilhoso. É, inclusive quando a gente for falar da sua pousada, eu vou dizer que lá eu tomei um cafezinho delicioso, que também é um lugar extremamente acolhedor. Mas a gente vai falar sobre isso. Fale da pousada, que é importante para ajudar a pagar as contas, minha gente. Fale da pousada em nome de Jesus. Agora, Ana, antes da gente falar um pouco mais sobre simples, você tem uma formação interessante que, assim, além de escritora, é uma formação que te ajudou também a ter olho de águia, né? Por que que você, formada em quem? Vai lá. Minha gente, é uma bagunça isso aqui, mas vamos lá. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas. E aí eu fiz especialização em marketing político, mas deixei para eu não ir para o inferno. Eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu não vou escapar, eu vou descer de tomogã para o inferno. Aí eu deixei essa parte para salvar a minha alma. Mas atuou, né? Atuei 18 anos. 18 anos. 18 anos. O que é uma atuação de marketing político? O que seria? Nem queira saber. Nem queira saber. Meu Deus do céu. Os seus ex-colegas vão lhe crucificar, viu? Não, nada, que eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem. Então, tudinho encarregando assim, é mesmo. É mesmo. Sim. Então, eu fiz especialização em marketing político. Aí fiz em diplomacia e negócios internacionais. Que aí foi no Damas. E aí foi quando eu tive acesso à irmã Adélia. Ah, entendi. Depois eu fiz o mestrado em História. E agora eu estou fazendo psicanálise. Porque os tempos exigem, né? Para me autoanalisar. Para ver se eu não surto. Que nem diz na minha terra. Não atiro pedra na lua. Mas que você passeou por lugares assim. Claro, um tem um pouco de ligação com o outro. Mas, além da sua personalidade ser assim. Fez com que você fosse uma pessoa assim. Ana tem um raio-x no olhar. É impressionante. Ela tem um raio-x. É um perigo. Quando você passar na frente de Ana. Você pensa duas vezes. Porque você está sendo analisado no olhar. Está certo, Ana? Brincadeira. Mas isso aí. Sabe quem deu essa expertise? Foi a política. Foram os 18 anos de assessoria política. É. Porque falando assim muito claramente. De forma bem séria. Na política tem os dois tipos ao extremo. Tem as pessoas muito boas. Que entram para a política. Porque querem realmente ajudar muito a população. E tem aquele desejo de fazer o bem. E essas sofrem demais. E tem o pilantra. E o pilantra é a maioria. Então a gente desenvolve um olhar para a pilantra. Que o pilantra vem fazendo uma esquina. A um quilômetro de distância. Daqui a gente diz. Lá vem o pilantra. 18 anos de assessoria política. E a gente está aprendendo muita coisa. Eu imagino. Eu imagino. Mas que coisa. Então dali você. Então o primeiro contato. Que você teve com a irmã Adélia. Foi através. Porque você estava fazendo a especialização. Não. O mestrado. Especialização em Diplomacia e Negócios Internacionais. Porque a congregação das damas. É uma congregação muito voltada para a educação. Então eles tem escola. E tem também faculdade. Mas ela morava em Recife. Não em Campina Grande. Já em Recife. Já em Recife. Essa faculdade é em Recife. Porque eles também tem casa em Campina Grande. As damas. Por isso você pensou em Campina Grande. Mas ela morou lá também. Eu acredito que sim. Mas eu não tenho certeza. Lá eles falam que ela morou. Talvez por pouco tempo. Mas deve ter morado. Sim. Foi lá em Recife. Foi. Mas você teve o contato com uma freira. Como outra qualquer. Ou você já sabia que ela tinha algo em especial. Eu sabia quem ela era. Porque assim. Ela era muito protegida. Porque você imagina o assédio. Certo que as aparições de símbolos. Elas não eram tão divulgadas como são hoje. Mas as pessoas sabiam. E aí. E aí. Gera assim uma grande confusão. Porque às vezes as pessoas confundem. Quem tem os dons com pessoas adivinhas. Com pessoas místicas nesse sentido da palavra. Então você imagine como uma pessoa que viu Nossa Senhora era procurada. Com certeza. Mas a gente está falando de uma velhinha de 90 anos de idade. Muito frágil. Então ela tinha que ser protegida. E a congregação dela fez esse trabalho muito bem de protegê-la. Então era difícil chegar até a irmã dela. E essa minha entrada na faculdade Damas foi muito boa. Porque aí o meu orientador. Que era o professor Tales de Castro. Também quero dar um abraço para ele. A gente tem que dar nome aos bois. Verdade. Porque é tão difícil encontrar quem ajuda a gente na vida. Aí quando a gente encontra. A gente tem que dizer. Foi fulano de tal. Então o professor Tales. Eu conversei com ele. Eu disse. Eu queria fazer um livro. Mas está difícil falar com a irmã dela. E tal. Ele disse. Eu lhe ajudo. E aí ele deu uma palavra por mim. E aí eu consegui chegar até a irmã dela. E aí eu encontrei essa figura. Que era muito frágil fisicamente. Uma pessoa que já estava realmente. Terminando essa caminhada aqui na terra. Mas ela era muito forte espiritualmente. Ela tinha aquela. Toda essa força que você escuta falar. Capacidade mental 100%. 100%. 100%. Ela trazia toda essa força da mulher nordestina. Sertaneja mesmo. De pau é pau. E pedra é pedra. Certo é certo. Errado é errado. Então ela tinha muito isso. Apesar de toda a fragilidade dela. E agora a gente entra num ponto muito delicado. Das mensagens. Das aparições de Simbres. Apesar de toda essa fragilidade. Que a irmã Adélia tinha. Ela não tinha um pingo de medo. De falar que as mensagens de Simbres. Pedem oração. Penitência. E alerta sobre o risco do comunismo. Entrar no Brasil. Muito claro. Muito claro. E é assim. E doa quem doer. A verdade é essa. Então a aparição de Simbres. Não veio dizer distribua. Quer dizer. Nossa senhora mandava distribuir flores para os padres. Mas ela não vem dizer. Distribua flores. Rosas. Faz a chuva e pedra. Não. Ela diz. Se não houver oração e penitência. O comunismo vai entrar no Brasil. E vai haver um mar de sangue. É isso. Agrade a quem agradar. Porque Nossa Senhora não desce do céu para vir aqui na terra. Sem um motivo muito sério. É aquela pessoa que vê a gente caminhando por uma boca de lobo. E diz assim. Tem um buraco ali. Você vai cair nele. Dá tempo de desviar. E é isso que acontece. Então as mensagens de Simbres é falando sobre este buraco. Sim. Que a gente caminha fortemente em direção a ele. Antes da gente progredir. Eu queria lembrar o pessoal que está. Tem gente que muita gente já ouviu falar. Ou já conhece de uma forma mais aprofundada. Mas é importante dizer que as aparições de Simbres. Das quais nós estamos falando hoje nesse podcast. Ela tem uma certa chancela do Bispo de Ocesano. Como manifestação de Deus naquele lugar. É bom falar. Qual foi o ano? Dia 2 de outubro do ano passado. O nosso Bispo. Vai fazer um ano agora próximo. Dom José Luiz. Ele reconheceu a sobrenaturalidade. Dos eventos. Quer dizer. Ele reconheceu que o que aconteceu ali. Não é de mãos humanas. Certo. Houve o sobrenatural agindo naquele lugar. E ele não reconheceu isso. Porque ele achou bonito reconhecer. Não. Ele reconheceu isso com base. Em um estudo muito profundo. Que ele particularmente. Com certeza fez. E também apoiado. No trabalho de comissões. Que são formadas por peritos. Que analisam documentos. Historiadores. Que são doutores. O Bispo não vai falar uma coisa dessa do nada. Não. Tem todo um trabalho por trás disso. Então assim. É um trabalho realmente de cientistas. Que analisam. Procuram ponta solta. Não acham. Procuram o contraditório. A mentira do assunto. Não acham. E dizem. Não. Senhor Bispo. Humanamente. A gente não explica isso aqui. E aí o Bispo reconhece. Essa sobrenaturalidade. É um passo importantíssimo. Para o reconhecimento. Dessas aparições. Porque. Há aparições. Que a gente escuta comentar muito. Na mídia hoje. E que ainda não tem o reconhecimento. Do Bispo. Então. Vamos dizer. Eu sou muito suspeita. Para falar isso. Mas vamos dizer. Que Simbres. Com esse reconhecimento. Passou. A frente. De muitas aparições. Sim. No mundo. Muitas supostas aparições. Com certeza. Tecnicamente. A gente tem que se referir assim. Supostas aparições. Mas. Nós católicos. Eu não vi um católico ainda. Hoje eu tenho a pousada. Lá em Pesqueira. Então. Hoje eu tenho mais contato. Com essas pessoas. Eu tenho mais oportunidade. De escutar os testemunhos. De ver como a pessoa. Foi. Como a pessoa estava. Antes de ir para Simbres. E como a pessoa estava. Ao retornar de Simbres. Eu não vi um católico ainda. Para dizer assim. Fui. Não senti nada. Ah. Impressionante. Inclusive. Eu já vi. Muitos protestantes. Muitos ateus. Que se converteram. Indo para Simbres. De uma forma assim. Que eu dizia. Não. Essa conversão. Não pode ter sido tão instantânea. Do jeito que foi. Mas. Daqui a um ano. A pessoa volta. Participando de grupo de igreja. Participando de grupo de oração. Com camisa de Nossa Senhora. Sabe. Sem fé. Chegou lá sem fé. Sem fé nenhuma. Então eu já me surpreendi. De várias formas. Aliás. Simbres. Sempre me surpreende. É verdade. É uma coisa impressionante. Para as pessoas que estão acompanhando. Se a gente for assim. Fazer um. Um breve resumo. Nossa Senhora apareceu em Simbres. Como que se deram. Essas aparições. Vamos fazer aí um breve resumo. Duas crianças. Como que foi? A gente tem que voltar para 1936. E a gente. Está nesse momento. Com essas duas meninas. Colher mamonas. Vamos dizer assim. O que servia para que mamonas? Vendia na feira. As empresas compravam para fazer óleo. O óleo. O óleo da mamona. O óleo da mamona. Que acho que serve para avião. Essas coisas assim. Então. Elas estavam colhendo mamona. E. Havia tido um evento antes. Que teria sido a passagem de um bando de cangaceiros. Pela região. Os cangaceiros. Porque a gente tem que saber que não existe só o grupo de Lampião. O grupo de Lampião é mais famoso. Mas havia vários grupos desidentes do grupo de Lampião. Então. Um desses grupos havia passado no mês de maio. De 36. Lá pela nossa região. E espalhado pânico. Porque. Quando eles chegavam em uma casa ou em uma propriedade. Se a pessoa não tivesse dinheiro. Eles levavam ou a vida da família. Ou a honra da família. Estuprando as filhas. Estuprando as mulheres. Essas coisas desse tipo. Então. Quando esse bando passou lá. O que as pessoas pobres fizeram. Foi correr para se esconder dentro do mato. Nas locas de pedra. E assim foi com a família. De seu Arthur Teixeira. Só que era mês de maio. Eles eram muito católicos. A esposa de seu Arthur. Dona Alta. Era a zeladura do Sagrado Coração de Jesus. Então. Ela pega o que a gente chama de cuia. Eu não sei explicar. O que seria uma cuia. Porque. Outras pessoas chamam de cabaça. Também. É a cuia, a cabaça. Então. Procure minha gente. Dê um googlezinho aí. Cabaça que vocês vão achar o que é. Então ela partiu. Essa cabaça no meio. Que é como se fosse uma panelinha. É. Duas cuias mesmo. Natural. Dada no mato. E corta. E aí ela fez. Um altazinho. Dentro de uma parte dessa cabaça. Com a imagem. Nossa senhora. Ela fala. Estampa. Nossa senhora. Enfeita de flores. E eles vão para o mato. Se esconderem. Mas para não ficar sem fazer o mês de maio. Eles levam essa cabaça. Com essa imagem. Nossa senhora. Para dentro da gruta. Da loca de pedra. Então eles ficam escondidos no mês de maio. A família de. Eles fazem um altar móvel. Dentro de uma cabaça. Dentro de uma cabaça. Porque eles não podiam ficar sem fazer o mês de maio. E aí eles se escondem. Tem uma história muito triste. Porque dona alta não pode ir. Porque dona alta está grávida. Em dias de parir. Quando os cangaceiros chegam. E ela. Fica sozinha em casa. Porque se a família ficasse com ela. Os cangaceiros chegassem. Morria todo mundo. Veja que mulher valente. E ela. Pare sozinha em casa. E ela vê que o menino. Que nasce. É muito fraco. Dá o nome dele. A ele de Lídio. E diz a ele. Lídio. Eu estou vendo que você vai morrer. Quando você chegar no céu. Fala a nossa senhora do nosso sofrimento. E o menino morre. Olha só. E aí o pai. Sabendo disso. Vem do mato. Pega o menino. Sepulta o menino. Meia noite. Sozinho. Ele mesmo. Cava a cova do menino. E volta para se esconder de novo. Para tomar conta da família. No meio do mato. Dessa vez. Levando dona Alda. Dona Alda. Recém-parida. E aí isso é maio. Em agosto. Essas duas meninas. Que era Maria da Luz. Filha de dona Alda. E seu Arthur. E Conceição. Amiga de Maria da Luz. Estavam colhendo essas mamonazinhas. Para vender na feira. Maria da Luz. Depois que se chamaria. Irmã Adélia. Isso. Depois é nome de sete. Maria da Luz. E aí elas começam a conversar. E uma pergunta para a outra. O que aconteceria se agora mesmo aparecesse os bandos de cangaceiros? E aí a outra responde. Nossa Senhora haveria de nos proteger. Nesse momento há um raio. E quando elas olham. Elas para o raio. Um raio chama a atenção. Elas veem uma bela mulher com um menino no colo. E aí é importante a gente dizer que Simbris é um local de aparição mariana. Mas também uma aparição de Jesus. Porque ele vem junto. Junto com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora. E aí elas vão até onde essa bela mulher está. Que é no alto de uma serra. Elas estavam embaixo. E quando elas descem. Vão para casa correndo. E começam a comentar. A mãe dela escuta. Pensa que pode ser os cangaceiros que estão de volta. Escondidos no mato. Vão averiguar. Não encontram nada. E as meninas todos os dias voltam para esse lugar. Que é altíssimo. Não. É o que eu ia dizer. O acesso. Hoje já tem uma estrutura de escada. Mas eu imagino aquelas meninas subindo aquele lugar. Que é muito difícil de chegar até lá. É muito íngreme. Não é brincadeira. As crianças. Para que elas estivessem lá. O cansaço. Hoje subindo escada é terrível. Imagina depois no meio do mato. Se segurando para não cair. Porque é até perigoso de sair rolando. Lá de cabeça abaixo. Só que os registros dizem, Guto. Que elas subiam sem rasgar os vestidos. Olha. Não. Aí é um milagre. Elas eram levadas mesmo. Isso começa a chamar a atenção da população. E começa a haver rumaria. Para lá. Ela chega. Dizem em casa que aconteceu isso. Para o pai e para a mãe. Elas dizem em casa que aconteceu isso. Eles vão. A família delas. O pai e a mãe vão verificar. Não encontram cangaceiro. Não encontram ninguém. Mas as meninas todos os dias voltam para o mesmo lugar. Para rezar o texto. O escondimento deles no meio do mato. Era para se resguardar que não acontecesse alguma coisa. Ou porque já havia acontecido alguma coisa na cidade. Os cangaceiros estavam. Ah, estavam. Na mesma região. Então foi mais para se resguardar que não acontecesse nada. Foi para salvar a vida. Ah, certo. Entendi. Porque eles estavam. Eles já tinham aprisionado pessoas. Sequestrado pessoas. E eles não tinham dinheiro. Estuprado pessoas. E eles não tinham dinheiro. Não. Nenhum dinheiro. Então se o cangaceiro chegasse lá e encontrasse as meninas, por exemplo. Ia estuprá-las com certeza. Porque esse bando era assim. Entendi. A história do cangaceiro é muito grande. Então havia muita diferença entre um bando e outro. Uma forma de age e outra. Mas esse bando era desta forma. Então era um bando muito violento. E eles se esconderam para salvar a vida da família mesmo e das meninas. Então começa ali. A primeira aparição se deu que dia? 6 de agosto de 36. 6 de agosto. Então elas voltam para casa e depois ficam. Aí Nossa Senhora pede para voltar. Pede para voltar. E aí elas começam voltando todo dia para rezar o texto. Todo dia? Todo dia. Mas Nossa Senhora não aparecia todo dia. Elas iam para rezar o texto. Para elas aparecia. Ah, entendi. Todo dia. E aí as pessoas do local vêm e começam a ir também. E as meninas não esconderam de ninguém. Quando perguntaram se estão indo fazer o que? A gente está indo ver uma imagem de uma bela senhora que aparece para a gente. Imaginem isso no sertão de Pernambuco em 1936. Família pobre. Começou a vir gente de todos os lugares. De pau de arara. Sabe? De jumento, de cavalo, a pé. Do que tinha vinha gente. E começaram também os relatos de curas e milagres. E aí o padre local, que o nome dele era Gabriel, era Gabriel, estou falando padre Gabriel aqui. Estou pensando no padre Gabriel e falando Gabriel. Mas não era Gabriel, era Rafael. Não, eu disse Gabriel. Era Rafael. Padre Gabriel, um abraço, padre Gabriel. Que é assim, um grande padrinho, vamos dizer, das aparições de símbolos. Porque padre Gabriel Vila Verde, ele e o padre Paulo Ricardo foram os dois que primeiro chegaram, que deram suporte, que falaram de símbolos antes do reconhecimento. Então, a gente deve demais a esses dois sacerdotes. Mas aí o padre da época, que era o padre Rafael, viu a necessidade de mandar, dar conhecimento ao bispo. E aí entra a igreja. Porque aí o pai, o Arthur, leva Maria da Luz, que era a filha dele. Então, era que ele podia fazer isso. Conceição não era. Era a sua amiga da filhinha dele. Leva ela para conversar com o bispo. O bispo pede para o padre Kerley recebê-los. Porque o padre Kerley era o secretário do bispo. Um médico, padre, falando cinco idiomas, extremamente culto, alemão. E aí o padre Kerley vai se tornar inquisidor dessas aparições. Porque ele começa a investigar. Porque o grande medo dele era que essas aparições fossem demoníacas. Então, a primeira coisa que ele precisa arriscar da lista dele é se é aparições demoníacas. E aí começa uma série de visitas do padre ao local das aparições. Usando de vários estratagemas para descobrir se a aparição... Qual a frequência dessas aparições? Depois que começou a primeira, quantas aconteceram? Por quantos dias? Veja bem. Ele tem registrado, documentado. O padre Kerley deixou 40 aparições. Certinho o número. 40. Mas as aparições de Simbris nunca cessaram. Então, Nossa Senhora continuou aparecendo para as duas videntes. Após Simbris, após essa documentação do padre, vamos dizer assim, quando o padre encerra esse ciclo de pesquisa, ela continuou aparecendo no convento das damas para a irmã Adélia. Maria da Luz Jafreira, né? Então, ela continuou aparecendo no convento para a irmã Adélia. E na casa de Conceição para a Conceição. Olha só. E quando ambas iam para Simbris, ambas viam Nossa Senhora lá de novo. Então, a gente não tem hoje como dizer quantas aparições ocorreram. Mas a última registrada pelo padre, se data de que... Eu acho em 1937. Ah, então... Se eu não me engano. É um evento aí de um ano. É, mas aí é registrada pelo padre. Pelo padre, entendi. Porque depois a gente vai ter a volta de irmã Adélia Jafreira, depois de 50 anos de silêncio, é onde ela vê Nossa Senhora lá. E isso aí é documentado e testemunhado. Quais os pontos que hoje a gente conseguiria trazer, por exemplo, três ou quatro pontos importantes que atestam essa sobrenaturalidade? De dizer assim, olha, o padre fez toda uma pesquisa. Essa palavra inquisidor é muito forte, né? É muito forte. Que é o título do mais novo livro da Ana Lígia, sobre símbolos, que é o inquisidor de símbolos, esse que está aqui ao lado dela. E, assim, os pontos dessa inquisição, que é importante que o padre, no caso aí, não foi um vilão. Não é por conta do nome, porque quando fala inquisição no Brasil, o pessoal já leva para um lado. Mas, nesse caso aí, muito pelo contrário, foi realmente um anjo para que as coisas pudessem andar e pudessem ser documentadas, atestadas, como a Ana falou, um homem muito culto. Agora, imagina, naquela época, está ali, em pesqueira, um padre alemão que fala cinco idiomas, que é secretário do bispo. Impressionante. O bispo era brasileiro da época? Era. Era brasileiro. E tinha um secretário, um padre alemão. É, e o padre Kerley, ele veio para o Brasil para fazer o doutorado em doenças tropicais. Então, a gente está falando... Ele era médico. Ele era médico. De um homem que, ele chegando no Brasil em 1922, que veio fazer um doutorado em 1922. Olha só. É. E um homem também de oração, porque eu vi uma foto dele com o Frei Damião um dia. E uma foto de muito amor, né? É, isso. Ele se abraçando, assim. Que, aqui, atesta que ele também não só valorizava a questão dos estudos e da medicina, mas também da espiritualidade, né? Acompanhava o Frei Damião, acompanhou e conheceu, e muito afetuoso, inclusive, com o Frei Damião. Mas vamos lá. Três ou quatro pontos que a gente pode dizer. Esses aqui chamam mais atenção de uma sobrenaturalidade das aparições. Assim, olha, isso daqui é impressionante. É, eu começaria com as perguntas que ele leva, que são mais de 180 perguntas. Meu Deus do céu. Todas estão nesse livro aqui. Todas estão nesse livro. Certo, certo. O Inquisidor, inclusive, é um dos livros mais trabalhosos que eu tive para escrever. Porque o Diário do Silêncio, a gente traz o diário do Frei Estevam Hottig, que foi o Frei que acompanhou o padre José Kerle. Então, como eu sabia que o diário vinha primeiro, então eu quis fazer um livro mais leve, para que as pessoas, mais doce, para que as pessoas começassem a se interessar pela história. Sim. Já esse Inquisidor é pauleira. São 300 páginas quase. É. O Inquisidor traz o diário do padre Kerle e todas as coisas que aconteceram, inclusive com os padres que estiveram envolvidos com a aparição, após essas aparições. E as cartas, os desabafos do padre Kerle. Então, é um livro que você lê e você realmente conhece quem era o padre Kerle e se aprofunda na história. Então, assim, quem lê o Diário do Silêncio, está mergulhando no Inquisidor e dizendo assim, Ana, mas como é diferente, é mais forte, é mais intenso, eu chorei em tal página, o padre Kerle isso. Então, assim, é um livro que você dissesse assim, Ana, você vai fazer de novo? Não. Porque eu não quero morrer, doida. Não. Faça o Inquisidor, é esse, é esse ponto. Eu lembro que você se esforçava muito em pegar o diário e tentar entender o que estava escrito ali, né? A gente transcreveu. Porque a letra é toda complicada e antiga, o papel antigo e tudo. A gente transcreveu o diário do padre Kerle com fidelidade. Foram três meses de trabalho. Mas não tem uma vírgula fora do lugar. Então, quando você lê o Inquisidor, você vai ler o que o padre Kerle escreveu no diário dele. E aí é um livro que, assim, o diário e o Inquisidor, para mim, são dois irmãos inseparáveis, sabe? Sim, sim, sim. Mas aí você me pergunta sobre esses três pontos sobre a naturalidade. As perguntas que ele leva, que ele formula, são perguntas profundamente teológicas e que ele já leva escritas em alemão e latim, misturado. Entendi. Deixa eu ajeitar aqui. Sim, sim, alemão e latim misturado. Alemão e latim misturado. Como assim misturado? Não entendi. Porque ele falava alemão e falava latim. Então, ele escrevia, por exemplo, metade da frase em alemão e a outra metade em latim. E essa pergunta ele fazia a quem? Às meninas. Que tinham na idade de... Uma tinha 15 e outra tinha 13. Sabia falar português e olha lá. Nem escrever. Nem escrever? Não. Conceição era analfabeta por completo. Olha só. E Maria da Luz estava nas primeiras letras. Meu Deus do céu. E aí ele chegava lá diante da aparição, que ele disse que não via, mas sentia uma sensação muito especial. As meninas olhando para a imagem e ele lia a pergunta. Belei, 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 belei. Então, vamos lá. Ele está aqui e as meninas estão vendo Nossa Senhora. E o padre lê as perguntas em alemão. Sim. Para elas. Sim. Então, ele queria ouvir de Nossa Senhora a resposta que seria dada a elas em português. E aí Nossa Senhora dava. Ai, meu Deus do céu. Ai, Maurício. Imagina aí, Maurício. Que coisa aí. É impressionante uma coisa dessa. E ele tentava pegar as meninas na mentira. Ele perguntava, por exemplo. Por exemplo, né? Não foi essa pergunta, obviamente. Mas como eu não vou lembrar da pergunta ao pé da letra, em teologia, uma vírgula faz diferença. Então, eu prefiro... Não era pergunta simples. Eram perguntas teológicas, densas. Era perguntas densas. Mas também ele perguntava, por exemplo. Pergunte a Nossa Senhora se o meu irmão que está lutando na guerra vai voltar. Ai, as meninas perguntavam. Ai, Nossa Senhora dava a resposta a ele. Ele vai voltar. Ele vai voltar bem. Ele está seguro. Ai, quando as meninas diziam, eu não perguntei isso, não. Eu perguntei, que coisa é essa caneca? Escute de novo e me diga exatamente o que a senhora está dizendo. E ai, as meninas olhavam para Nossa Senhora e voltavam para ela e disse a mesma coisa. Olha aí. Então, ele fez vários estratagemas. Inclusive, quando ele vai se aconselhar com o Frederico von Lama, que hoje é um marte da Igreja Católica na Alemanha, veio a ser padre, confessor de Therese Neumann, é uma teia. Simbros é uma teia. Tem grandes nomes envolvidos na história, teologicamente. E ai, ele pergunta ao Frederico, ele diz que o maior medo é que seja uma aparição demoníaca. Ai, Frederico diz, não. Uma aparição em que Nossa Senhora manda chamar os padres para abençoar não pode ser demoníaca. Porque o demônio jamais chamaria o padre, porque o demônio não se submete à autoridade sacerdotal. E dai, a gente vê que não se submete mesmo porque os padres fazem até exorcismo, né? Porque até então o demônio poderia saber alemão. Então, alemão, latim. É. Então, nesse caso, ainda poderia ser o demônio a responder a elas. Mas o demônio nunca diria, chame tal padre porque eu quero abençoá-lo. Ah, é verdade. E nem abençoaria. Nunca, nunca. Então, e ai o Frederico Monlama diz ao padre o seguinte, só acho perigoso que o senhor use desse tipo de estratégia numa aparição mariana. Ou seja, mentira. Ah, entendi. Né? Ou seja... Pegadinhas. Pegadinhas ali. Pegadinhas, porque ele tava falando com Nossa Senhora. E quem é que é o pai da mentira? É verdade. O demônio. Então, a partir do momento que ele coloca a mentira, ele tá abrindo uma porta pro demônio naquele contexto, né? Então, essa questão dessas perguntas, e eu tenho essas perguntas, o livro tem, o livro traz essas perguntas, o inquisidor, o diário também traz, é muito interessante. É muito profundo isso. Outro sinal que ela deixa, e aí é um sinal em várias aparições marianas, é a água. Porque as meninas pedem. As meninas dizem, Nossa Senhora, deixem um sinal, porque elas estavam sendo chamadas de mentirosas pela população. E aí Nossa Senhora diz, eu vou deixar. E as meninas se viram pra população na época. Ela vai dar um sinal, ela vai dar um sinal. Todo mundo pensa que é naquele momento o sinal, né? Mas não tem sinal naquele momento. Até porque Nossa Senhora disse, eu vou deixar um sinal, mas não disse, vou deixar agora. e não deixa nada, naquele momento. E aí as meninas voltam pra casa, aquele percurso todinho descer a serra, até a casa delas, sendo chamadas de mentirosa, de bruxas. E elas choraram o caminho inteiro, até chegar em casa. Mas, no outro dia, elas estavam lá de novo. Veja, eu não ia mais nunca. Nunca que eu pisava lá, pois elas foram. Estava lá com o tercinho delas no outro dia. Aí virou a água. E era numa pedra. Todo mundo conhecia o local. Não tinha fonte de água. Não tinha como ter fonte de água. Mas teve a água. E tem até hoje, no mês de agosto, que é o mês da festa, tem água. Lá em Simples. Então, isso daí, também foi um sinal muito forte. Muito forte. Em Simples, acontecem até hoje vários sinais. Sinais do sol, uma chuvinha que cai. O arvalhozinho. Então, tem vários sinais. Mas, para mim, o terceiro sinal que eu lhe daria, de mais assim, sob a naturalidade, é a vida das videntes. Das duas. Porque as duas foram grandiosas naquilo que couberam a elas. Maria da Luz, como religiosa, irmã Adélia, e Maria da Conceição, como leiga. Outro dia, eu estava conversando com o padre Adil Simões, que é da nossa diocese. Muita gente conhecia ele por causa da terra da misericórdia. Ele foi confessor de Maria da Conceição. E ele diz assim, eu confessava uma santa. Eu dei o último sacramento a uma santa. Então, todo mundo que conheceu Conceição tem essa perspectiva de santidade. E quem conheceu a irmã Adélia também. Tanto é que a igreja pediu a abertura do processo de beatificação de irmã Adélia à parte da questão das aparições. Então, a irmã Adélia, segundo a igreja, tem créditos para chegar a ser santa, independente de ter sido vidente das aparições. Pelo amor dela aos pobres, pelo serviço dela aos pobres. Que coisa linda. É muito bonito. E se a gente for ver o exemplo de vida do Padre Kerley, também não fica atrás. Porque o Padre Kerley, ele foi um grande sacerdote do interior de Pernambuco. Atendia muita gente de graça. Não tinha acesso aos medicamentos. Ele fez uma horta onde plantava várias ervas e fabricava os próprios medicamentos para dar para a população. Inclusive, vários relatos de curas e vários relatos também de milagres. Olha que coisa, né? É. Então, a gente pode estar falando de um contexto de aparições onde terão vários santos envolvidos. Quais as principais mensagens? Você falava sobre a oração, a penitência e a questão do alerta da chegada do comunismo. Tanto é que o Diário do Silêncio, que é esse que está aqui, da primeira vez que eu vi esse livro, você diretamente não consegue compreender que é um livro que vai falar sobre aparições marianas e tal, que vai falar sobre o alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil. Então, isso chama muita atenção. Inclusive, o padre Paulo Ricardo faz o prefácio e o padre Gabriel a apresentação. E, nesse caso, esses são os três pontos principais das mensagens. agora, Nossa Senhora falava de 12, 13, 14, 15 anos sobre o comunismo e elas repassarem um assunto tão denso para a população e isso é uma coisa muito séria. Mas vamos lá. Os três pontos de mensagens realmente são esses? São esses e Simbris também traz um outro ponto que é um ponto subentendido, muito pulsante que é a questão do amor de Nossa Senhora pelos sacerdotes. E, quando o padre pergunta se o comunismo entrasse no Brasil, se os padres e os bispos iam sofrer muito, ela diz que sim. Talvez por isso que ela já peça para ter esse cuidado com os sacerdotes. Ela manda as meninas descerem em uma das ocasiões em que ela estava aparecendo e enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Veja, ela não manda só limpar e arrumar. Enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Por isso que o inquisidor, a gente colocou como subtítulo a história do padre que recebia flores de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora mandava as meninas darem flores para o padre. Eu vejo nisso, claro que tem toda a questão do amor de Nossa Senhora pelos sacerdotes e tudo, mas é como se elas assim, meu filho, você vai sofrer tanto. E a gente está vendo em alguns países que o comunismo entraram, que o comunismo entrou, aliás, a escritora fala errado e escreve errado. Não tenho culpa de ter nascido no Brasil, não, porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? Aqui é tudo meio torto. Mas o povo entende. É verdade. Às vezes tem um bonito que bota na internet, ah, mas isso não é assim. Você entendeu, entendeu, então fica na sua. Mas é assim mesmo, tá ótimo. Então, mas a gente está vendo nos países onde o comunismo entrou, como é que a coisa está, a gente está vendo que Nicarágua, né? A gente está vendo a prisão exclusiva para padres. Para padres. Minha gente, sabe onde é que você viu isso? No Holocausto? Não, não é brincadeira não. Tem um livro que é muito denso, inclusive chamado Pavilhão dos Padres, que fala sobre um pavilhão de tortura feito só para os padres por Hitler. Então, assim, a história está se repetindo debaixo do nosso nariz. Existia algum contexto na época política, político, que levasse a Nossa Senhora a alertar o país em relação ao comunismo? Existia a Primeira Guerra Mundial e a Guerra na Espanha, né? Ah, entendi. no mesmo tempo, no mesmo período. em 1936. A gente está falando da Guerra na Espanha, que foi, acredito que México também foi na mesma época, se eu não me engano, mas a entrada, essa tentativa de comunismo na Espanha e no México fez um estrago sem precedentes. E a profanação da questão das igrejas e dos próprios religiosos enquanto corpo, né? Porque muitos deles eram fuzilados, mortos, e quando o corpo estava em estado de putrificação, eles desenterravam os corpos e profanavam os corpos em praça pública, inclusive sexualmente. Olha que coisa terrível. Mas é diabólico. O comunismo, ele é diabólico. E aí, eu estou, assim, eu ainda não posso falar que eu estou muito feliz, né? Porque eu só estou, vou ficar muito feliz daqui a uns dias quando a tempestade que tem aí passar. Mas, eu estou muito mais esperançosa, porque eu estou vendo muitos padres acordando para isso e a vontade de dizer assim, eu me salvo sua própria pele, porque se o senhor não falar contra o comunismo, quem vai para a cadeia primeiro do que todo mundo é o senhor, porque são os religiosos. Nossa Senhora diz, vai sofrer muito, minha gente. O que é que ela mais falava sobre o comunismo nas aparições? Ela falava que ia haver um banho de sangue no Brasil. Certo. Se o comunismo entrasse. A gente está num país continental, um banho de sangue. Vamos imaginar isso. Se a pessoa não tiver medo disso, vai ter medo de quê? Mais, dessa vida. Vai estudar o que é o comunismo. Olha, eu só peço o seguinte, deixem de se guiar por filosofia de postezinho de 30 segundos no Instagram e vá pesquisar o que foi o comunismo onde ele passou. Se depois disso, daí, você continuar sendo comunista, é bicho. Não é gente. Não tem raciocínio. Porque ele foi diabólico, tenebroso, não tem nem palavras para definir. Então, quando Nossa Senhora desce do céu para falar para a gente do risco do comunismo entrar no Brasil, ela sabe o que está falando. Ela sabe o que nos espera. E hoje, a gente está tendo uma amostra grátis. a custo de muito sofrimento, muito sangue nos países vizinhos do que é o que eles estão passando, o que eles estão passando com o comunismo lá. Então, assim, minha gente, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Se você tem alguma dúvida, se você tem, se você acha que comunismo é distribuição de renda, se você acha que comunismo é justiça social, vá pesquisar, porque você está muito enganado. Mas não é um engano bobo isso, é um engano que pode custar a liberdade de um país, a liberdade de um povo, vidas, O comunismo tem tudo a ver com o que Jesus pregava, o pessoal fala muito isso, que é para repartir o pão, viver em comum, viver em comunidade, amar a vida em comunidade. Isso é uma bestialidade. É uma distorção total. É uma bestialidade. Quem estiver falando disso, está falando de qualquer Jesus, menos Jesus Cristo, filho de Maria de Nazaré, porque Jesus havia muitos. Era um nome muito comum, assim como é um nome muito comum José hoje, na nossa época, na época de Jesus, o nome de Jesus não era um nome, digamos, exclusivo do Filho de Deus. Houveram vários da história. Então deve estar falando de um outro, porque desse que morreu da cruz não foi não. Agora você está no meio do mato, onde se pega mamona, longe para cá, são quantos metros ali para você subir, para chegar até o topo lá, mais ou menos? São 300 escadas. Eu acho que dá uns 700 metros. É muito alto. É muito alto. Então você vai lá. Aí tem duas jovens, duas adolescentes, Nossa Senhora aparece, as duas, praticamente analfabetas, as duas, uma estava começando o seu... E Nossa Senhora aparece para falar sobre o comunismo. Aquelas crianças, elas não tinham capacidade mental, muito menos estudo para tratar sobre assuntos desse tipo. E o padre também receber essas mensagens e com fidelidade repassar. Com certeza foi muito perseguido. Custou muito caro. Porque quando você fala ali nos anos 30, claro, já se tinha uma entrada desse pensamento na própria vida da igreja em si, claro. Tinha, a gente tinha aí os círculos católicos, que foi uma ação da igreja na tentativa de conter o avanço do comunismo. Inclusive, aqui no Juazeiro a gente tinha os círculos católicos com o padre Cícero, iniciado com o padre Cícero, a gente tinha na Bahia com a Irmã Dulce, a gente tinha lá em Pesqueira com um dos padres que ela manda chamar para abençoar. Então, esses círculos católicos... Já era para evitar o avanço do comunismo no Brasil. Porque o que o círculo católico fazia? O círculo católico era como uma associação de católicos que ofereciam para aqueles agricultores, para aqueles operários, escola, facilidade de adquirecimentos, essa questão de irrigação, tudo que os comunistas estavam oferecendo, eles ofereciam também na tentativa de cessar aquele aliciamento. Porque o que o comunismo faz com os agricultores é um aliciamento. Tem nome, o nome é este. Então, o agricultor que vota em partido comunista, que se diz apaixonado por certos candidatos comunistas, é bom até a pessoa se benzer depois de falar um negócio desse, é porque não sabe, ele foi aliciado, é o demônio, minha filha. Minha gente, o serviço do capeta é esse mesmo, é aliciar, mentir, enganar. Então, o pessoal fica, principalmente, meus irmãos do sul, eu falo meus irmãos porque são meus irmãos, mete muito a lena a gente aqui do Nordeste, porque o Nordeste elege o capeta, aquela pessoa lá, que eu não vou dizer o nome, para não cair o canal. Mas, não, minha gente, aqui a gente tem muita gente que foi aliciado, é vítima, são vítimas dessa filosofia demoníaca. Agora, e basta você olhar, porque as pessoas comentam assim, mas não existe partido comunista no Brasil, isso aí deve ter uma ideologia um pouco, mas aqui é uma coisa mais branda, é um pensamento um pouco mais progressista, misturado com um pouco disso, mas basta você olhar a sigla de alguns partidos. As cores, as cores, os símbolos. Então, assim, tem o nome ali, dentro do partido, não é? Então, assim, as pessoas precisam entender que isso é uma coisa muito séria. Mas vamos lá, além disso, a oração e a penitência. Isso. Ela sempre falava sobre isso. Ela sempre falava da necessidade da oração e penitência, para conseguir conter o mal que seria o comunismo. Sempre arrudeando nessa questão do comunismo. Sempre, sempre. Veja que Nossa Senhora não adverte contra a peste, porque o comunismo é pior do que tudo isso. Né? E aí a gente vê o processo que a gente passou de desconstrução de tanta coisa da fé católica, de normalização do aborto, de desconstrução da questão das famílias tradicionais. isso tudo foi uma engenhosidade que esses demônios têm, revestidos, transvestidos de gente, parece gente mecapeta, para aliciar as pessoas, para pegar os estudantes nas escolas e colocando na cabeça deles que, ah, tá, mas pode ser que o comunismo, os partidos comunistas sejam assim no exterior, aqui a gente é mais doce, aqui a gente é mais bonzinho. Por quê? Não, minha gente, aqui é que o cacete vai deitar mesmo, porque o Brasil é um país continental, é um país cheio de riquezas, é um país que, politicamente falando, decide muita coisa na América Latina, então eles têm muita gana no Brasil e não é de hoje, não. Eles têm muita gana no Brasil porque se o Brasil cair, a América Latina inteira cair. Então, assim, o Brasil é uma peça estratégica num jogo de xadrez que vem sendo jogado há muito tempo. E aí, estamos nós agora na beira de um precipício e ventando muito forte. É verdade. Muito forte. Então, se você não tem, quem está me assistindo, dupla cidadania, muitos dólares e euros guardados, se orientem no que você vai fazer, porque para o Brasil cair, para sair do Brasil, a gente vai correr para onde? Me diga. Para onde é que correm? Agora, Ana, é interessante a gente perceber que não é uma aparição política de Nossa Senhora. Ali aconteceram diversos milagres. A espiritualidade explodiu naquele lugar. O próprio fenômeno da água sair da pedra e de pessoas serem curadas, transformadas, convertidas. isso é algo que até hoje, quem vai lá, por exemplo, o padre José Augusto da Canção Nova esteve há pouco tempo lá. Foi um amor de pessoa. Tantos e tantos outros padres. O padre Paulo Ricardo já foi, não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. O padre Paulo Ricardo. E nós estamos esperando ele aqui também. O esperando o outro. O padre Paulo. Apareça, pelo amor de Deus. Ele é pernambucano, não é? Então, ele tem que aparecer pelas bandas daqui. E tantos outros padres, inclusive bispos, já passaram por lá para conhecer e tudo. E até hoje, aquele lugar se reveste de uma espiritualidade. Eu tive a graça de ir lá. No meu Instagram, até hoje, tem lá as aparições de símbolos, porque foi algo que me marcou muito fortemente. Eu já alcancei graças ali diante daquele lugar. É realmente um lugar que vale a pena todos os católicos, ou aqueles que são ateus, ou aqueles que não têm fé, visitar aquele lugar que Nossa Senhora pisou. É realmente, a gente pode afirmar com toda certeza, além de todos os livros que nós temos sobre isso, e toda a documentação, e tudo isso que a gente está falando hoje aqui, vale muito a pena. Ele é um dos que falava contra o comunismo. Pois é. Nego, tu pode deixar esse povo cair, não. O povo fala contra o comunismo e fica de pé, bonitinho, assim, bem focado na câmera. Então, hoje, a gente está falando que temos, a certeza e também atestamos que Nossa Senhora pisou o solo brasileiro. Isso. E aquele lugar é um lugar de milagres. Eu imagino que você que tem aquela pousada lindíssima. Obrigada. Daqui a pouco, o Janaílson vai até pegar o Instagram da pousada, bota aí, pousada de simples. Em nome de Jesus, bota aí mesmo. Pega o Instagram e coloca na tela enquanto a gente está falando. Pode colocar. Viu? E aí, você tem lá, para mim, para mim não, para todo mundo, a pousada que tem mais cara de simples. Inclusive, tem a imagem que pertenceu à Conceição, uma das videntes, que é a imagem que exala perfume. Isso. O cheirinho da imagem ela exala perfume até hoje. Até hoje. Até hoje. É a imagem que pertenceu à vidente de simples. Você deve ter visto muitos testemunhos de milagres ali. Vi. já vi vários testemunhos, já vi vários milagres acontecerem também. Agora, só fazendo um complemento à fala anterior, que quando a gente fala sobre a questão do comunismo, a gente, quando Nossa Senhora vem falar sobre a questão do comunismo, ela não está falando de política. Ela está falando de sobrevivência. Porque esse sistema é um sistema danoso, nocivo, que odeia Deus. Isso. Né? Então, para eles, Deus é o Estado. Então, quando ela vem alertar, ela fala, cuidado para o comunismo entrar no Brasil. Ela está falando, você vai ficar sem comunhão, você vai ficar sem missa no domingo, os padres vão ser presos, se você morrer, você não vai ter direito ao último sacramento, seus filhos não vão poder ser batizados. Já pensou, minha gente, no que é tudo isso. então, a gente tem que desvincular essa questão da política. Não é política. Política é quando você pede voto para fulano ou ciclano. A gente está falando aqui de sobrevivência, de não querer um sistema. Não é diferente de queira fulano. Não, não tem nada a ver com fulano. Tem a ver com o sistema que eu não quero. Não pertenceu a esse sistema. Para mim, todas as possibilidades de nome A, de nome B, de nome C são válidas, desde que não pertença a esse sistema comunista, que é um sistema de exceção de liberdade. E a gente precisa disso que foi conquistado no Brasil a tanto custo, que é a nossa liberdade. E aí, eu não estou falando da independência do Brasil e de Portugal, não. Eu estou falando da nossa conquista da liberdade. Não tem nada a ver com essa outra parte da história que a gente não vai entrar que aí daria outro programa. É verdade, é verdade. Então, assim, eu já vi muitos milagres acontecerem em símbolos que validam essa outra parte que ela fala, que validam essas falas de Nossa Senhora. Se vocês verem, aqui eu vou fazer uma propaganda de um documentáriozinho que a gente fez na internet. Sim. O nome do documentário é o Diário do Silêncio. Está lá no meu canal. E ele traz exatamente esses relatos de milagres. A pessoa que recebeu o milagre contando um milagre contando o que ocorreu na vida dela. Dois, assim, que você não chama muita atenção. Me chama muita atenção a cura de Maria Júlia, que é a filha de Noemi, que é uma menina que vinha resumindo bastante. Ela viria com três síndromes que tornaria ela... Ela teria uma vida vegetativa. E Noemi, com oito meses de gravidez, pega a imagem que pertenceu a Maria da Conceição, bota na barriga, chora e pede a Deus força para criar uma criança deficiente, uma criança com necessidades especiais. E aí, eu disse a Noemi, mas você peça a cura, você é a mãe. E ela, com a maior humildade do mundo, diz assim, mas por que eu não... Tanta mãe tem criança especial, eu não sou melhor do que elas. Peça a cura. e quando os médicos foram fazer o exame, por exemplo, uma das necessidades especiais que a menina traria fez com que o cérebro dela tivesse como se fosse válvulazinhas abertas, que eu não sei explicar. No documentário, ela explica direitinho. Então, tinha três válvulazinhas abertas. E quando os médicos foram procurar ainda a menina na barriga da mãe, viram que essas válvulazinhas estavam fechadas. quando a menina foi nascer, havia toda uma estrutura de UTI para a menina, toda uma estrutura porque a menina ia nascer com muitos problemas. Já preparado. A menina nasceu saudável. Posteriormente, com oito dias, quando foram fazer um exame de ressonância na cabecinha dela, viu que ela tinha uma cicatriz no cérebro onde tinha as três válvulazinhas abertas. Como que tivesse sido operada. Dentro do útero materno. Sendo que a mãe não tomou remédio, não tomou nada. O remédio dela foi pedir a Nossa Senhora. Tanto é que o nome da menina hoje é Maria. Maria Júlia, a cor mais linda do mundo. Olha que coisa linda. Então, esse milagre me chamou de atenção. São de lá de Pesqueira. Lá de Pesqueira. Lá de Pesqueira. E também, falando do milagre de uma leiga, que é Noemi, falando do milagre de um sacerdote, que eu já vi um sacerdote chegar lá em casa, lá na pousada, eu chamo de minha casa, mas é a pousada, e dizer assim, eu vou abandonar a batina e eu vim aqui me despedir de Nossa Senhora. Vai ser a última coisa que eu vou fazer como padre. E subiu lá pra Simbres, passou o dia quando ele chegou de noite, chegou aos prantos, eu não sei o que aconteceu com ele lá em cima, mas ele disse a mim, minha filha, olha, se você me encontrar na terra, no céu, ou no inferno você vai me encontrar como padre, eu digo, no inferno eu não quero encontrar de jeito nenhum, no céu e na terra a gente tá aqui pra isso, mas no inferno não. Então, ele é padre até hoje. Olha que coisa. E isso já faz uns cinco anos e é um ótimo sacerdote. Então, eu já vi muita coisa, muita coisa acontecer mesmo. E com a irmã dele em vida também era muito normal você estar acompanhando ela e de repente você vê ela olhar pra um ponto fixo assim e dar a mão como se estivesse dando a mão pra uma pessoa e começar a rezar o texto. Por exemplo, ali a gente sabia que ela tava vendo Nossa Senhora. Você chegou a presenciar alguma vez momentos assim? Várias vezes. Era impossível você conviver com a irmã dela e você não presenciar porque era o dia dela. Era o dia a dia dela. Entendi. Então, assim, era... E pra ela, pelo que eu entendi, ela era de pouquíssimas palavras. Então, eu pôs assim, ai, porque minha irmã dela me disse isso, isso, isso. A minha ela não dizia era nada. Ela era muito calada e muito quieta. Mas, pelo que eu percebi, Nossa Senhora pra ela já era como uma amiga íntima. Porque você imagina, a primeira vez que ela viu Nossa Senhora, ela tinha 13. Morreu com mais de 90? É. Né? Então, uma amiga que acompanhou ela a vida inteira e talvez a última que tinha do tempo de infância, digamos assim. Então, ela conversava com Nossa Senhora que nem você conversa com uma amiga sua. Claro, sabendo que era Nossa Senhora. Com aquele respeito de mãe. Mas, quando ela via Nossa Senhora, ela não... Meu Deus, estou vendo Nossa Senhora. Não. Olhava e rezava e conversava, pedia o texto. Era muito comum. E aí, é interessante porque a gente vê São João Paulo II dizendo assim, que nós podemos estar convivendo com santos sem saber, né? Com certeza. E eu nunca vi a irmã Adélia como santa. Eu convivia com ela, era uma senhorinha. E hoje está sendo aberto o processo delas. É. Hoje, olhando para trás, eu percebo todos os traços de santidade que a teologia espera de uma pessoa, vamos dizer assim, né? Porque quem sou eu para dizer que sou fulano é santo ou fulano não é santo? Eu posso dizer de mim, eu não sou. Mas, olhando para trás, eu percebo todos esses traços de santidade que ela tinha, mas que no dia a dia você não nota. Verdade. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos o Diário do Silêncio que você pode adquirir aí mais precisamente. Foi publicado pela Ecrésia, não é? Mas também pode procurar no Instagram de Ana, no direct que ela tem lá para mandar para você não ter problema nenhum. Autografado. Autografado, chiquérrimo. Mandamos, autografado com todo carinho do mundo. O Inquisidor de Simbs também você pode falar no direct com Ana, como se você preferir também tem na editora para sentar. Vai lá no site, fica à vontade. Tem um, tem outro. Chega rapidinho. Chega, ligeirão. E esse aqui é um livro muito grosso, eu nem lembro, acho que são 290 e poucas páginas. Eu acho que foi um dos primeiros da Apacentar, não foi? Uma das primeiras edição? 295 páginas, mas é um livro gostoso de ler, com letras razoáveis para que não fique forçando muito. e... Que interessante, né, que você pega aqui todas as perguntas, mas quantas perguntas que esse padre fez à Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora teve toda a paciência. a coroa quase cai. Balançou a coroa. 180. E repetia, viu? Duas, três vezes a mesma pergunta. Tem uma pergunta que na terceira vez, na primeira, ela diz assim, meu filho amado. Aí responde. Aí depois ela pergunta, ele pergunta de novo. Aí ela responde. Aí na terceira, ela já diz, padre. Aí responde, como quem diz assim, tá passando dos meses. Esse padre Keller era corajoso mesmo, não é? Era. Aqui é interessante, ele pega aqui, terá uma perseguição da igreja na Alemanha? Nossa Senhora responde, sim. Olha aí, tá vendo? Rapaz, olha que coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa, inclusive, que traz até hoje, não é? E nem tudo ela respondia também. Tem uns momentos que ela dá só um sinal com a mão, né? É, porque tem coisas que a gente tá descobrindo agora, como, por exemplo, o padre pergunta muito o que significava o quadro que tava marcado na pedra. Isso, o quadro. ele fala do quadro. E aí, muita gente vai dizer assim, ah, mas ela tá pulando um pedaço da história, compre o livro. É, compre o livro. Se for tudo aqui, eu vou dizer, viu? E aí, o padre perguntava e ela apontava assim e baixava a cabeça. Ah, esse era o sinal. E aí, ele tornava a perguntar, mas o que significa o quatro? ela apontava pro céu. Aí, na terceira vez, ele diz assim, a senhora um dia dirá, aí ela disse, direi. Ah, entendi. E quando foi no dia do lançamento do diário do silêncio, teve um amigo meu judeu que tava na plateia e tinha um padre que tava dando uma palestra sobre o livro e aí ele fala dessa questão, desse quatro, né? e conta essa história e aí ele levanta as possibilidades do que seria o quatro, segundo a Bíblia e tudo. E aí, esse meu amigo judeu fala assim, bem baixinho, perto de mim. Não é isso não, eu sei o que é. É o que é? Aí ele disse, é o tetragrama. É o nome de Deus, porque ele não fala Deus, né? Pro judeu. É isso aí. É o nome de Deus, o nome perfeito. E ela aponta e baixa a cabeça, porque nós não falamos o nome. Ah, entendi. E aí, quando eu fui contar isso pro padre, aí o padre, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, porque a gente tinha descoberto o que era, quer dizer, ela disse que um dia falaria e falou pela boca de um judeu igual a ela. Olha só, olha, vale a pena você ter esse livro aqui, tanto o Diário do Silêncio como o Inquisidor de Simples, corre hoje pra adquirir o seu. Tá certo? Fica à vontade. É uma edição bonita, né, Guto? Porque é um papel que não cansa a vista, um papel mais escurinho. Vale a pena. O Guto quase endói quando foi fazer esse livro, porque eu disse, Guto, vamos fazer do melhor, vamos fazer assim. Não, é lindo, lindo, lindo. E a gente fez mesmo, E vale a pena você ter o Diário do Silêncio e o Inquisidor de Simples. A Ana Lígia também tem... Hoje, pode-se dizer que você está... Esse aqui foi o último, não é, Ana? O Peregrino da Fé junto com o Padre Gabriel falando sobre a história de Frei Damião, pré-fácio do professor Felipe Aquino e a apresentação de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares. Dom Henrique, antes de falecer, eu acho que seis meses antes. Foi nosso primeiro contato, Guto. Isso, nosso primeiro contato, você tentando conseguir, junto com o Padre Gabriel, a apresentação do livro de Dom Henrique sobre o Frei Damião. Então, nós temos aqui as últimas letras escritas por Dom Henrique em vida. Claro, não pode escrever depois da moto. Seria, para mim, aqui um grande erro de... Mas, assim, as últimas letras escritas para um livro de Dom Henrique, Páscoa de 2020. Tem aqui Dom Henrique de Palmares, Dom Henrique Soares, bispo de Palmares. É um texto lindo, o texto dele. Emocionante. Três páginas. Emocionante. Eu lembro que Dom Rui leu, aí ele mandou uma mensagem para mim, Dom Rui, bispo de Caruaru. Aí ele disse assim, eu senti Dom Henrique quando estava lendo o texto. Muito obrigado por ter matado essa saudade. É, realmente é uma coisa linda. Ele dá testemunho, inclusive. É como um testemunho em relação ao Frei Damião, não é? E aqui ele... Ô, Guto, como são as coisas do céu, minha gente? Vejam mesmo. Vou fazer uma partilha com vocês aqui. Porque eu entrei em contato com o Guto. Guto, então, secretário de Dom Henrique. É, ajudava muito. Para me ajudar a fazer... Você era quem resolvia tudo da vida dele. Ajudava, não. Você resolvia a vida de Dom Henrique. E aí, pedindo ajuda a Guto para me ajudar a conseguir um texto com Dom Henrique. E aí, Guto, naquele processo todinho, a gente conseguiu o texto. Depois, infelizmente, veio o falecimento de Dom Henrique. Foi uma das coisas que mais me doeu nesse mundo. Me doeu, inclusive, dar a notícia ao padre Gabriel Vila Verde. Quando eu falei, ele caiu em prantos. Sim, sim. E depois, Guto, foi lá na pousada para a gente conversar, né? Levou a família. E nessa visita da pousada, a gente fez uma chamada de vídeo para o padre Gabriel. A primeira vez que eu falei com o padre Gabriel. Foi. Eu conversei com o padre Gabriel. E daí começou uma amizade que hoje se tornou uma parceria e vocês fazem tantas coisas bonitas juntos. Então, assim, tudo o que é do céu é muito ligado, né? É impressionante. É como se fosse uma constelação de estrelas que um ponto liga a outro. E aí, estamos nós, aqui agora, Guto, lançando um livro. Quando que Dom Henrique, quando fez esse prefácio? Imaginou que o livro ia ser lançado por uma editora sua. É verdade. E que ele ia acompanhar isso do céu. Ia acompanhar isso do céu. Tanto é que é interessante que nas últimas palavras da apresentação do livro, ele diz assim, o venerável Frei Damião está no céu. Que ele interceda pelos autores desse livro e tal, tal, tal. Aí ele diz assim, e que ele interceda também por mim, para que eu seja pastor como ele foi e possa um dia estar com o único pastor do rebanho como ele agora está. Então, nós estamos falando aqui de Páscoa de 2020, abril de 2020, e Dom Henrique faleceu em julho de 2020. Então, abril, abril, maio, junho, julho, quatro meses antes do seu falecimento, ele escreveu, e todos os dias eu mandava um texto para ele, uma mensagenzinha de WhatsApp, eu disse, Dom Henrique, lembre do prefácio dos meninos, o prefácio, porque tem uma curiosidade também, Dom Henrique quase nunca compartilhava nada no Facebook dele, no Facebook ele tratava com muita rígida, com muita cautela o que ele postava, e duas pessoas ele publicou alguma coisa, compartilhou, que foi você, eu não lembro direito se foi um texto sobre aquela questão de artes, foi do filme de Ariane Soassuna, do filme de Ariane Soassuna, aquela coisa, mas era sobre arte, porque estava tendo aquele, não sei se foi na mesma época que teve aquela apresentação com a imagem de Nossa Senhora, que o cara estava nu, foi uma época que no Natal, o pessoal do Porta dos Fundos, que eu digo o nome mesmo, ah, verdade, verdade, fez um filme no qual Jesus era gay, isso, isso mesmo, um especial de Natal, aí você fez um texto daqueles, e aí a gente começou, nós católicos reagimos, claro, obviamente que a gente, né, a gente não está morto, graças a Deus, e aí começou na internet todo mundo falando que a gente era muito preconceituoso, e aí eu fiz um texto fazendo a leitura do Alto da Compadecida, dizendo que como é que o católico, a gente é tão acusado de tanta coisa, de ser preconceituoso, de, enfim, a gente assistiu e amou um filme em que Jesus era negro, né, quer dizer, quem sentava no trono era um negro, Nossa Senhora era uma idosa, né, no filme de Ariano Suassuna, o bispo gosta de um dinheirinho, o padre celebra a missa para um cachorro, e ninguém atirou a pedra em Ariano Suassuna por conta disso, não, todo mundo leu, leu ou assistiu, achou graça, riu, então, onde é que está essa questão dessa intransigência católica? Não, meu jeito, a gente reage quando tem que reagir, porque é como eu disse, a gente está vivo, é verdade, a gente vai ver a fé da gente ser apedrejada e bater palma, não pode, não pode, nada contra os homossexuais, não tem isso, inclusive, a igreja não tem nada contra, também, né, eles podem ser, inclusive, santos, pode ser que tenha muitos homossexuais que cheguem à santidade, chegam ao céu e eu desço direto para o inferno, mas, a questão do respeito com a questão de Jesus, né, fazer um documentário em que Jesus aparece como, aquilo ali foi um bacanal que fizeram, sim, 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 você fez aquele texto lindo, muito bom e Dom Henrique repostou e comentou comigo, olha o texto dessa menina, você conhece a Ana Lígia? Eu disse, não, eu não conhecia, né, então, a primeira pessoa que falou a palavra Ana Lígia para mim foi Dom Henrique e da mesma forma a primeira pessoa que falou Padre Gabriel para mim foi Dom Henrique porque o Padre Gabriel ele também repostou um texto do Padre Gabriel que aqui eu não vou me lembrar qual era o contexto da época mas eu acredito que era ah, não vou lembrar direito era o Padre Gabriel com esses textos dele e a primeira pessoa que pronunciou para mim Ana Lígia e pronunciou Padre Gabriel foi Dom Henrique porque foram as duas pessoas que eu cheguei a ver que ele compartilhou textos e colocou em cima tipo assim aquela coisa Dom Henrique não era muito de elogiar não mas ele botava tipo assim bom, muito bom interessante esse texto uma coisa aquele jeito singelo que ele tinha de falar alguma coisa como um elogio, né então isso é muito interessante e hoje estamos aqui você publicando o livro na editora o Padre Gabriel também e a gente nesse ciclo de amizade pessoal corra adquira todos esses livros tá certo fique à vontade tem um site da editora lá que rapidinho num clique você compra qualquer coisa também se você quer autografado fala no direct com a Ana que ela responde a todo mundo envia rápido também e se aprofunde tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui eu tenho certeza que vai ser de grande valia para mim para a sua vida para todo mundo e vai compartilhando e vai mandando para todo mundo porque a questão desculpa te interromper mas essa questão de compartilhar quando a gente pede para as pessoas compartilharem as coisas da gente não é que não é porque a ferramenta que a gente tem minha gente é de graça então assim a gente que está fazendo um trabalho Guto esse trabalho de evangelização dele eu estou aqui dando minha cara a bater minha cara tapa falando contra o comunismo eu pago um preço por isso com certeza eu pago um preço por falar contra o comunismo eu tenho várias contas de Instagram derrubada por conta disso então assim o que a gente está pedindo é só compartilhe para ajudar a gente para chegar em mais pessoas mais pessoas terem acesso a essas informações que às vezes uma palavra salva e a gente não cair nessa vala então é só isso o Guto está aqui abriu esse espaço para mim quando a gente estava conversando antes de começar eu disse Guto você sabe como é que eu sou vamos fazer? vamos vamos fazer quer dizer é uma atitude de coragem dele receber uma entrevistada que é doida não sabe o que vai sair mas ele está ali então o que a gente pode fazer é compartilhar com certeza não e a gente está aqui para trazer isso é um acontecimento Nossa Senhora apareceu no Brasil e a gente tem que falar sobre isso então acabou eu fui lá eu senti eu vi eu escutei os testemunhos eu experimentei o que eu estou falando aqui eu experimentei eu fui lá eu recebi graça rapidíssima daquilo que eu pedi diante de onde Nossa Senhora apareceu em Simples então eu não tenho como contestar nada não só pelos documentos mas pelo que eu vivi e você pega a sua mala se prepare coloque aí Janailson o Instagram da pousada de Simples que é a pousada de Ana que é um lugar belíssimo lá você vai tomar um café muito gostoso é tudo muito olha Ana é muito jeitosa a pousada tem cada lugar que você olha tem detalhe tem uma capelinha lá que tem a imagem que pertence a uma das videntes que é uma imagem que exala um perfume delicioso até hoje né é mais de quantos anos Ana pode se dizer mais de 50 mais de 50 anos a imagem está lá e vale a pena você ir e se hospedar lá porque é uma experiência de todo mundo fala a mesma coisa eu também vou falar inclusive o reitor atual fala isso lá que a pousada de Ana é uma extensão realmente de Simples não fica vizinho aonde Nossa Senhora apareceu porque você tem que andar você tem que fazer uma pequena viagenzinha tem que subir ali e tudo mas é realmente um lugar que fala naturalmente de Simples além de ser muito confortável muito bacana e muito agradável comida muito boa tudo muito caprichoso tudo muito caprichoso é uma ferramenta de trabalho na verdade porque muita gente pensa assim ah está fazendo para ganhar dinheiro para enriquecer oh meu Jesus está tão longe mas não é isso a gente faz como ferramenta de trabalho para uma coisa e bancando outra os livros ajudam muito então lá na pousada a gente tem com certeza você cansou de tirar de livro para poder manter pousada até hoje quem mantém a pousada são os livros minha gente porque você não você não cobra um valor exorbitante é um valor que você cobra ali muito justo a gente só recebe peregrinos e católicos e religiosos peregrinos e católicos então já limita muito já limita muito a mais de lucro todos os nossos funcionários são católicos praticantes gente de igreja gente de grupo de oração enfim então assim é uma missão cumprindo outra a pousada por si ela não se sustenta ela daria 30% do que ela custa quem sustenta a pousada são os livros mas aí se o povo não for piora ainda piora mais ainda é um refúgio para nós católicos para a gente poder sentar tomar um café é um lugar delicioso vai lá você está vendo aí as instalações da pousada é tudo muito bonito muito caprichosinho vale a pena vale a pena e o local da pousada também que é ali praticamente é no centro no centro de pesqueira que é uma cidade histórica tem aquele ar de realmente você estar num lugar histórico aquela igreja ali ali ao lado de um prédio muito bonito vale a pena vale a pena e coisas boas ali ao redor você pode ir num restaurante bom numa pizzaria legal tomar um bom sorvete passear também vale a pena eu vou pedir para os meninos colocarem o contato do whatsapp da pousada porque a oportunidade da gente deixa passar não com certeza com certeza além do instagram o Janaílson vai colocar aí o whatsapp para você falar com o pessoal lá da pousada vai sim e vale muito a pena todas as vezes que eu fui lá sempre fui muito bem recebido muito bem acolhido está precisando voltar viu Guto vamos vamos voltar com certeza porque a experiência que eu tive lá foi uma experiência muito muito especial muito especial e olha que eu já pisei em alguns lugares que tem uma conotação de sobrenaturalidade espiritualidade e tudo mas ali foi especial é você entender que no Brasil no nordeste nossa senhora pisou apareceu que até hoje você vai lá e você vê se você não emberder a gosto tem água jorrando lá de uma pedra é tem água jorrando lá de uma pedra então é algo espetacular Ana olha que conversa boa está chegando a hora do almoço são meio dia Ana olha só que coisa boa se eu disser a vocês que hoje a gente vai comer o feijão do padre Gabriel Vila Verde vocês vão ficar com inveja aí em casa hoje a gente almoça com ele está aqui tudo direitinho aqui embaixo fica a casa aqui abaixo fica a casa do padre Gabriel ali fica a editora tudo no mesmo complexo ficou ótimo é tudo em casa na verdade traz essa filosofia de tudo em casa acho que Dom Henrique lá do céu está fazendo muito por essa obra de vocês porque você veja que ele foi juntando e quantos frutos já está dando com certeza porque assim minha gente eu como escritor eu vou dizer a vocês que não é todo mundo que lança todo livro então por exemplo o inquisidor de simples foi um livro que eu tive certa dificuldade para conseguir a editora para lançar porque ele é um livro forte ele é um livro pesado então tem a editora que olha assim rapaz você vende você é uma escritora que já tem uma certa experiência de mercado mas eu não posso lançar esse livro eu lanço o próximo traga o próximo nunca mais não lançou esse não lança outro não aí eu cheguei para a Guto eu digo Guto é o seguinte as portas estão fechadas porque o livro é muito pesado bora Guto bora bora claro que vamos é o tipo da coisa e também a sua coragem você tem livros publicados em quantos idiomas você falou quatro, cinco idiomas hoje em cinco em cinco idiomas então assim você poderia muito bem com a sua capacidade de escrever passear por coisas mais normais coisas mais até vendáveis não é mas foi uma escolha uma missão com certeza que Deus lhe deu e a gente está junto nessa com certeza minha gente o inquisidor de símbolos o diário do silêncio peregrino da fé e o peregrino da fé e está chegando em breve irmã Dulce irmã Dulce em parceria com o professor Felipe Aquino quase morro quando ele me chamou para escrever esse livro quase que eu não escapo é com certeza se não for o primeiro um dos poucos livros que o professor Felipe escreveu com alguém é o primeiro é o primeiro é até onde eu sei é o primeiro eu pensei quando ele ligou para mim eu pensei que ele queria que eu fizesse uma pesquisa para ele uma colaboração como ele é professor um aluno fazendo a pesquisa para o trabalho do professor mas quando ele disse não eu quero que você escreva comigo eu senti as pernas tremerem porque eu acompanhei e sobre Santa Dulce é e eu cresci assistindo o professor Felipe Aquino sim sim então para mim foi um presente de Deus está chegando isso daí também vai ser como foi o padre Duarte Lara escreveu uma crítica sobre um quesidote simbres sim um homem exorcista eu digo mande que eu preciso umas palavras de um exorcista vai ser bem apropriado que bom Ana muito agradecido pela conversa foi muito boa tá e e obrigado pela generosidade de estar aqui conosco hoje eu amei minha gente eu não sou muito de participar assim eu sou muito tímida ensaiamos muito né eu sou foi eu digo só vou se tiver café eu sou muito tímida muito assim acho que a maioria dos escritores são assim né Guto é mais de estar no canto da gente mas quando o Guto me chamou eu digo vou perder a oportunidade é seis horas e meia viu de onde eu moro para cá verdade seis horas e meia de estrada para poder gravar aqui porque eu sei eu sei que a gente está precisando não perder a oportunidade nesse nosso tempo né a gente vive dias complicados e que Deus nos ajude muito bom pessoal muito obrigado pela sua audiência e participação aqui no nosso episódio de hoje que Deus abençoe até o próximo episódio do Santo Flow vai acompanhando tem muita coisa boa vamos intercalar sempre também com os nossos episódios da temporada São Paulo tem muita novidade chegando por aí e fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser tchau tchau